TREPATREPA A CIDADE NO BRASIL Pode, pode, foi pra pista e botamos bagulho doido Botamos com jipe preto e o corolla do goi Botamos com jipe preto e o corolla do goi Coragão do jipe pé, corola do gol, passe a respeitar os 5 e 7 do G1 Corola do gol, mais pra, corola do gol, mais pra, corola do gol, mais pra, corola do gol, mais pra O bonde, bonde foi pra pista e botamos o bagulho todo, botamos com o jipe pé e o corola do gol Botamos com jipe preto e o corola do gol, coragão do jipe pé, corola do gol, corola do gol, mais pra, 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 mais pra. Crime na finbática, meu nome canto quando vem pro bimbiada, depois no bailão da serra, ela se destaca, dejojo na facinho a la coxa importada, veio preparada. No beco do meio, que começam a tocar Os proibidão, e ela começa a jogar E de novo, e de novo, e de novo, que não deu pra recusar Outro house na língua, parecendo com a boquinha moça Mas me faz esse recado, com o chão de boca e de chá Com o menino simpática, meu olho se canta o pano Eu brotei na área, vou no bailão da ferra Pra ser que estaca, de jujo no vacio, uma coxa importada Veio preparada No beco do meio, que começam a tocar Os proibidão, e ela começa a jogar Um moral da proposta, que não deu pra recusar Outro house na língua, parecendo com a boquinha moça Eu passei de bloca, ela sorriu No preventório, a filha da puta viu Tubarão, de pistola e fuzil Mk, de pistola e fuzil Eu, eu, eu passei de bloca, ela sorriu É tu né moleque, que tá fazendo as piracóis, peré O barão, de pistola e fuzil Mk, de pistola e fuzil O medina, de pistola e fuzil A trampa do tubarão, que lançou uma nova moda Eu vou passando a buceta e o tubarão estregando minhota Eu passei de placenta de graça Ela me xingou, eu não trajei Tamo sem tarot de graça Tente pra sentar de graça Relaxar Eu vou te achar Tamo sem tarot de graça Tchau Des Óy, então toca, adoro essa via Vale da China advisors Aqui, aqui, aqui Na rua da feia Ai caralho, essa coisa é gostosa Vem piranha, vem piranha Ai caralho, deixa ela tá ferida Bem safada, bem safada Ai caralho, essa coisa é gostosa Vem piranha, vem piranha E vai criando, vai criando... Vai com a fenda, tem teu monte, vai com a fenda mexendo Vai com a fenda, tem teu monte, vai com a fenda mexendo Vai com a fenda, tem teu monte, vai com a fenda mexendo Ai caralho, essa coisa é gostosa Vem piranha, vai piranha, vem piranha Respetit little exege suco com raggessado E você já tratada pra ela é um vício Então que dão picadinho, pato e faz aboginho Tadinha ậu cacate, agora é sua vida Tadinha Fale da cena Adorada da cena Aqui, na Rua da Fira DJ dos Jameis Verdadeiro saco Ai caralho, essa filha não é gostosa Vem piranha, vem piranha Ai caralho, deixa ela tá ferido Bem safada, bem safada Ai caralho, essa filha não é gostosa Vem piranha, vem piranha Ai caralho, deixa ela tá ferido Bem safada, bem safada Tem quatro parentes, ela gosta de conflito E os vertiches dela é sexo com agressão É que ser maltratada pra ela é um giz Então pica de quatro e faz abusinção Então pica de quatro e faz abusinção Então pica de quatro e faz abusinção Dá pra ela a caixa rosa porque ela vai passar O comboio das menina que trepa em qualquer lugar Trepa, trepa, quica, fode, quica, trepa, quica, fode Quica, 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 vem trepando capiricão Pacha rosa, senta aí em qualquer lugar Pacha rosa, não para de sentar Os diferentes não podem ficar perto dos iguais Simplesmente porque ele é diferente DJ Moj. DJ Moj. O que é o que é o que é o que é? E aí Dá pra ela pacha rosa porque ela vai passar Com o comboio das meninas que trepam em qualquer lugar DJ Bonilla, o verdadeiro sai Com o comboio das meninas que trepam em qualquer lugar E trabalhando com o comboio das meninas que trepam em qualquer lugar O que é que tá que é o caralho? O que é que tá que é o caralho? O que é que tá que é o caralho? O que é que tá que é o caralho? O que é que tá que é o caralho? O que é que tá que é o caralho? O que é que tá que é o caralho? O que é que tá que é o caralho? O que é que tá que é o caralho? O que é que tá que é o caralho? O que é que tá que é o caralho? O que é que tá que é o caralho? O que é que tá que é o caralho? O que é que tá que é o caralho? O que é que tá que é o caralho? O que é que tá que é o caralho? O que é que tá que é o caralho? O que é que tá que é o caralho? O que é que tá que é o caralho? O que é que tá que é o caralho? O que é que tá que é o caralho? O que é que tá que é o caralho? O que é o caralho?